Isso dá um nervoso, eu tô tipo... Ê, ê, batata velha, batata velha! Não, sucrilhos. Não, 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 não! Show eu não! Oh, não! Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Instaquim. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui. Gente, eu juro que eu acho que de tudo que eu já passei nesse canal, de todas as loucuras que eu já comi neste canal maravilhoso, hoje é o dia mais doido de todos. Por quê? Porque eu simplesmente vou passar o dia inteiro comendo tudo o que uma roleta decidir. É isso mesmo. Com certeza, no vídeo de hoje, eu vou comer as misturas, as combinações mais bizarras que você já viu, que eu já vi, que todo mundo já viu. Como vai acontecer? Basicamente, eu vou comer tudo o que eu como durante o meu dia. O meu café da manhã, meu almoço, meu lanchinho da tarde, como eu sempre faço. Porém, teremos uma pequena surpresinha. E a cada refeição, eu vou ter que sortear nesta roleta, três ingredientes adicionais pra misturar na minha comida. Eu tô com medo de verdade, gente. Eu tô com muito medo. Bora fazer aqui uma combinação só pra teste, tá? Tipo assim, um pão de café da manhã. Aí, bota a roleta pra funcionar e... Ai, pão com fine. Bom, isso foi só um ingrediente. Serão três a cada refeição. Então, bora lá, nesse momento. São dez e treze da manhã. Eu ainda não tomei café da manhã. Então, vamos, né? Vamos lá. Tô bem animada. Ai, que medo, que medo, que medo, que medo, que medo. Eu amo essas coisas que eu fico ansiosa. Então, é o seguinte, meus amores. No café da manhã, eu normalmente como uma banana com pasta de amendoim. Mas, no caso, hoje, eu vou comer banana com... Vamos lá. Primeiro ingrediente. Meu Deus, eu tô nervosa em vocês. Ai, ai, não. Mostarda. Meu Deus. Próximo. Meu Deus, banana com mostarda, gente. Será que pode piorar? Ai. Não. Mostarda e cobertura de morango. Morango. Mais um. Ai, meu Deus. Eu tô... Meu Deus. Que café da manhã estranho. Mostarda. Cobertura de morango em cima da minha bananinha. E... Chantilly. Meu Deus. Mostarda e chantilly. Eu vou lá pegar esses ingredientes maravilhosos. Pra harmonizar com o meu café da manhã lindo e maravilhoso. Que seria uma bananinha bem gostosa. Agora vai ser bem gostoso mesmo. Bom, então vamos lá, né? Aqui estou com a mostarda. Hum, que delícia. Mostarda. Legal. Tô bem feliz. Tô bem feliz. Cobertura de morango. Gente, tá fechada? Ó. Cobertura de morango. Ai, meu Deus do céu. Quanto? É mais do que o necessário, né, querida? Ai, tá ótimo. Ei, que beleza. E pra finalizar, ele... Olha como tá bonita essa banana. Chantilly. Tcharam! Realmente tô muito feliz com esse café da manhã. Ele vai ser incrível. Tá, vou pegar aqui, ó. Bem no meio, ó. Banana. Banana. Mostarda. E cobertura de morango. Aqui temos tudo. Vai que nesse vídeo a gente descubra uma nova mistura, uma nova combinação bizarra que seja boa, né? Tem uma galera que come umas coisas muito estranhas. Eu até já fiz um vídeo provando algumas comidas de vocês inscritos. Se vocês quiserem esse vídeo novamente, comentem aqui embaixo quais combinações estranhas que vocês gostam de comer. Tem um monte de gente que come melancia com não sei o quê. Tem várias combinações. Então se vocês quiserem que eu prove as combinações de vocês, comentem aqui embaixo que eu vou colocar o nomezinho de vocês e a combinação estranha que vocês comem. E agora eu vou parar de enrolar que eu tô com fome, ainda não tomei café. E é isso, né? Hum... 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 Olha, se não fosse a mostarda, banana super combina com cobertura de morango e com chantilly também. Mas a mostarda, eu vou falar pra vocês que assim, é muito forte. Mas eu vou comer, né? Se não, eu vou passar fome. Hum... Hum... Então agora, meus amores, neste momento, meio-dia e quarenta. Gente, tá um dia em São Paulo que assim, dá vontade de só ficar nas cobertas. Tá aquele dia no lado, chovendo. Enfim, aí, o que que eu quis? Decidi que pro meu almoço, eu peguei um estrogonofe delicioso. Eu amo estrogonofe. Tá saindo fumaça de tão quentinho. E aí eu tava tão feliz que eu ia comer esse estrogonofe quentinho, quando eu lembrei que estamos fazendo um desafio, não é mesmo? E eu vou mostrar uma coisa pra vocês, que tem 21 itens. Tem muita coisa, gente. Leitininho, adoçante, fine, mostarda, ketchup, nutella, caramelo, pimenta, ovo amaltine, leite condensado, tanque, enfim. Muita coisa. Inclusive, tem batata palha. E batata palha é tudo que eu preciso pro meu estrogonofezinho. Então, vamos lá. Um, dois, três... Ai, nervosa. Batata palha, passou a batata palha. Não, 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 não. Não. Estrelinha. Até que não tá tão ruim assim, porque eu acho que essas estrelinhas, elas são mais pra decoração do que pra sabor. Então, tudo bem, vai ficar bonitinho o meu estrogonofezinho. Segundo. Não. De novo? Ketchup. Não, mostarda, não, mostarda, não, mostarda. Eu prefiro mil ver esse ketchup do que mostarda. Então, temos aí estrelinha, ketchup e... Te dá um nervoso, eu tô tipo... E, e... Batata palha, batata palha. Não. Sucrilhos. Não, 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 não. Shoyu, não. Não, não, não. Oh, não. Ai, passou tão perto da batata palha. Ai, eu tô triste. É o que eu tô triste, porque passou muito perto da batata palha. Eu queria muito pra batata palha. Mas eu até perdi a palavra. Eu queria muito pra batata palha no meu estrogonofe. Bom, então vamos lá. Já estou aqui com os ingredientes. A estrelinha, ó, eu falei, ia ficar bonito, não ia atrapalhar em nada. Ó, ficou fofo. Um estrogonofe fofinho, colorido e tal. Ótimo. O ketchup, a maioria dos estrogonofe vai ketchup. Então, também não teria problema nenhum. Ketchup. Agora, o shoyu, minha gente. O shoyu chegou aqui pra esculhambar com o almoço. Que delícia. Ó, então esse é meu prato final, gourmetizado, pro meu almocinho. E agora vamos provar, né? Vamos provar esta deliciosidade, que deve estar uma delícia. Hum, eu tô chocada. Gente, não ficou ruim. A estrelinha ficou o crocante que a batata palha dá. O ketchup tá tudo bem. E o shoyu, ele acabou se misturando no arroz, então tá só um pouquinho mais forte. Gente, eu tô chocada. Amei. Hum, tá maravilhoso. Bom, gente, já quero informar que assim, tá uma mistureba dentro do meu corpo que eu nem sei explicar. Mas o meu almoço foi gostosinho. Eu amei, de verdade. E agora, de lanchinho da tarde, eu decidi comer um açaí. Normalmente, eu como açaí, leite condensado e granola. Eu vou até tirar a granola daqui, né? Porque a granola não tá na nossa lista. E vamos lá pros três ingredientes pra nossa combinação bizarra. Ai, ai, lá vamos nós. Ai, ai, tomara que venha um leite condensado. Uma cobertura de caramelo. Ah, nossa. Quase foi a batata palha. E iogurte, acho super tranquilo pra comer com açaí. Ótimo. Primeiro iogurte. Vamos para o segundo. Fico nervosa, de verdade. De verdade. Leite Ninho, Nutella. Não! Não! Ui! Meu Deus, vocês viram? Passou pelo leite Ninho. Deixa eu ver. Passou pelo leite Ninho, pela Nutella, pelo caramelo e quase foi na pimenta. Mas foi caramelo. Ai, meu Deus. Chegou a me dar um negócio. Meus batimentos cardíacos estão a mil. Terceiro ingrediente. Leite Ninho podia, né? Ai. Iogurte? E agora que já foi o iogurte? Vou fazer de novo, porque o iogurte já foi, né? Aí não vale, não são três ingredientes. São dois. Mas foi muito ruim, vai valer o iogurte. Mentira. Mentira. Caramelo de novo. Vamos novamente. Gente, já entendi que é iogurte e caramelo. Que é um terceiro ingrediente. Vai, vai, vai. Isso. Leite condensado. Ai, 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 ai. Ai. Leite condensado. Eu tava muito feliz. Eu tava muito feliz. Isso que tá, viu? Ser justa na vida. Eu fui justa, porque eu poderia simplesmente... Ah, então foi de novo o iogurte? Então deixa eles. Não, eu fui justa. Fui premiada com leite condensado. Então, galera, é o seguinte. Eu passei o açaí pra esse pote, porque senão, naquele potinho pequeno ia dar, não ia ser legal. Iogurte. Muito iogurte. Cobertura de caramelo. Tá muito duro. Cobertura de caramelo. Caramelo, caramelo, caramelo. Tá bem durinho esse caramelo. Mas caramelo, caramelo, caramelo. Por último, e não menos importante, leite condensado. Ai, que felicidade. Que lindinho. Hum... Ó, então é assim que ficou o meu açaí. Só coisas maravilhosas e que super combinam com o açaí. Iogurte combina. Leite condensado melhora a combinação. Impossível. E a cobertura de caramelo também combina. Então, agora, eu vou me deliciar. Vou até botar aqui, ó, no meio do iogurte. Ó, gente. Só de pensar em tanta coisa ruim que eu poderia ter pego. E eu tô no céu com essa maravilhosidade. Hum... Tudo pra mim. Tudo. Tudo. Hum-hum. Como o meu corpo vai aceitar isso? Não sei, mas eu tô aceitando. Amando ainda por cima. Nossa, tô salivando só de olhar. Tanta coisa ruim que eu já comi hoje. Isso aqui tá, ó... Hum... Bom, chegamos agora na hora da janta. Eu pedi pizza. Acabou de chegar. Tá quentinha. Olha que maravilhoso. Uma pizzicinha. Eu peguei meia porque eu não como mais do que meia. E agora vamos para a hora da verdade. Eu vou dizer pra vocês que eu tô esperançosa. Porque só foi melhorando ao longo do dia. Café da manhã foi péssimo. Almoço já foi um pouquinho melhor. Lanche da tarde foi incrível. Eu descobri que açaí com iogurte é maravilhoso. Eu adorei. E agora, já que tá só crescendo e só ficando bom, eu tô com esperança de que vai ser bom. Muito bom. Antes de começarmos a nossa janta, não esquece de deixar seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Inclusive, eu tava pensando aqui em chamar Dani e o Arthur pra fazer um desafio da roleta. Se a gente colocar, por exemplo, um sorvete, cada um tira três ingredientes. Se vocês gostaram da ideia, comentem muito aqui embaixo. Não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. E a sua inscrição é muito importante. Então, aqui estamos com ele. Vamos começar. Ai, meu Deus. Essa pizza é deliciosa com... Não. Não. Pimenta. Bom, é melhor do que Nutella, né? Porque a pizza é de quatro queijos. Então, não tem nada a ver com Nutella e etc. Talvez botar uma pimentinha assim não vai ser tão ruim. Próximo. Ai, ai, ai. Uh, boa. Não. Não. Por favor, passa, passa, passa. Ai, que bom. Que bom. Foi leite ninho, mas eu prefiro do que adoçante. Meu Deus, eu acho o adoçante horrível. Não. Pimenta. Leite ninho. E... Ai, terceira coisa. Queijolado, queijolado. Queijolado é bom. Estrelinha. Ou ketchup. Estrelinha. Teremos a estrelinha novamente enfeitando nossa refeição. Não foi tão ruim assim, vai. Foi até bom perto do que poderia ter sido. Que... Só de pensar nas outras coisas. Vou lá buscar os ingredientes. Então, aqui estamos nós pra hora da verdade, gente. É a hora da verdade. Vou colocar aqui. Pegar essa pizza deliciosa que tá um cheirinho maravilhoso. Pimentinha. Algumas gotinhas de pimenta. Tá? Leite ninho. Leite ninho. Hum, que delícia. Top. Nossa, o cheiro da pimenta, gente. E a nossa decoração, né? Umas estrelinhas. Ah, ficou lindo. Seria incrível se não fosse de quatro queijos. Ó, o resultado final da nossa pizza. Ficou incrivelmente maravilhosa. E agora vamos provar. Meu Deus. Que misturança. Vamos que vamos. Hum. Olha. Se eu disser que é a pior coisa que eu já comi na minha vida, eu vou estar mentindo muito. Não tá horrível. Só que tá muito apimentada. Tipo, muito apimentada mesmo. Mas o leite ninho, ele deu uma amenizada na pimenta. Então, foi uma boa roleta. Porque realmente, se fosse outra coisa apimentada, ia ficar muito. Mas um amenizou o outro, eu até achei. Ó, que lindo. Decoração na minha mesa, que tá cheio de estrelinha. Ficou até bonitinho, ó. Parece um chocolate branco, assim. Quem vê cara não vê coração, né, gente? Quem vê cara vai falar, nossa, que pizza incrível. Não tá incrível, mas também dá super pra gente continuar. Tô sem escolha. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Pra ser sincera, nem foi tão ruim assim. A gente descobriu até umas combinações que são bizarras, mas que nem ficaram tão ruim assim. Até que dá pra dar umas inventadas de vez em quando e fica super bom. Quem ficou até o final, comenta a hashtag mistura, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.